Prazer, Gleito e Serginho, tudo bem? Já. Junta as pernas, aqui do lado, aqui por favor. Espera aí. Beleza aí, tudo aí. Calado. Joginho, cabriado. Já, vou botar um pouquinho aqui. É, tudo aí, já estou andando. Tá fazendo o que, cara? Tá fazendo o que, aqui? Agora. O que é isso? Próximo lado. Para quem? É? É, para quem não tem, não. Sim, o que é isso aqui? É o bungee jumping? Aonde? O azul, recife? O primeiro falso? O que é que está acontecendo aqui? O show, cara. Altura, guindaste, local. Tranquilo? Tranquilo. Se fosse para recomendar alguém, alguém que vai soltar pela primeira vez, o que você seguiria, cara? Ah, não. Não tem a gente fazer isso, né? É, é, isso é difícil. Eu estou segurando, eu não empurro, tá? Vamos lá, abre os braços. Olha para cima, mandando o alô. Alô. Ok. Vamos lá, quatro, três, dois. Vamos lá, quatro, três, dois, um. Não, bom taco, só que eu passo. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. Oh, oi. Oh, oi. Ah, oi. Ah, oi. Ah, oi. É o meu cordão de ouro aqui que eu tô tentando pegar, caralho Beleza Pega aí, pega aí Show de bola, meu irmão Nossa, velho Show E aí, mano Show de bola, meu irmão